Música Juraci já teve dengue duas vezes e sabe como ninguém a importância da prevenção. Ele tomou as doses homeopáticas. Isso aqui evita, né? Você ter uma dengue, ter uma febre aqui é muito difícil, viu? É uma dor terrível para quem tem dengue. O estande da campanha de homeopatia na prevenção da dengue foi montado no saguão da Assembleia e vai funcionar durante toda esta quinta-feira. A organização foi da equipe do Departamento de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho. A ação ocorre a cada três meses e chega à sua vigésima edição. O projeto foi idealizado em 2014 pelo deputado Hélio de Souza. É um avanço da medicina onde dá essa opção do ponto de vista homeopática. Você toma umas gotas que vai aumentar a sua resistência no caso da dengue. E logicamente, como você disse, não vai impedir que você tenha dengue. Ela vai amenizar os sintomas que poderiam ser provocados por essa doença. A campanha é aberta a toda a comunidade. Além dos servidores, deputados e o presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, prestigiaram o evento e tomaram as doses homeopáticas. Essas doses homeopáticas vêm para poder amenizar um pouco da questão do ponto de vista imunológico. Mas também é importante nós frisarmos essas ações da Assembleia Legislativa através da diretoria e da divisão de saúde para poder conscientizar as pessoas, os cidadãos, a toda a comunidade em poder se prevenir. A prevenção é muito mais na questão de evitar que o mosquito se prolifere. É nossa obrigação, é minha obrigação, é sua obrigação se prevenir contra esse mosquito. E o mosquito pode estar instalado, a larva pode estar instalada no nosso quintal, na nossa calha. Então é extremamente importante que cada um cumpra a sua obrigação como cidadão. Só lembrando, por sua culpa, por sua falha, você pode perder um ente querido seu, um amigo que mora do lado da sua casa porque você não cumpriu o seu papel e não se previniu e não cuidou do seu quintal. Muito importante. Eu sempre, quando tenho que ir, eu estou tomando. É muito importante prevenir, né? Todas as vezes que a Assembleia promove esse tipo de ajuda, né? Na realidade, como você disse, não é uma vacina, mas é uma maneira de você prevenir contra a dengue. Eu sempre, todas as vezes que tenho, eu venho tomar. As doses homeopáticas foram desenvolvidas pelo Hospital de Medicina Alternativa do Estado de Goiás. E não são vacinas. Elas atenuam os efeitos da dengue, como febre e dor no corpo, em caso da doença. Também não existe contraindicação. Todo mundo pode tomar, desde gestantes até crianças. A dengue é uma virose aguda e que acomete um grande número de pessoas no mundo todo. E no nosso estado não é diferente. É importante frisar muito bem isso. Homeopatia é para amenizar os sintomas. Não existe tratamento específico para a dengue. Existem tratamentos dos sintomas. Se nós não contribuirmos de uma maneira coletiva, começando pela nossa casa, pelo nosso ambiente de trabalho, de nada adianta tomar doses homeopáticas. Ou mesmo a vacina que se encontra disponível em alguns estabelecimentos privados de saúde, porque já há mais ou menos quatro anos já existe uma vacina que diminui também o risco de mortalidade da doença. A campanha também alerta para os perigos da água parada, criadouros prediletos do mosquito Aedes aegypti, que transmite além da dengue, zika e chikungunya. Boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde aponta que só em 2019 já foram notificados mais de 15 mil casos de dengue, até meados de fevereiro. Goiânia é a cidade com mais registros, 2.546, seguida de Aparecida de Goiânia com 1.638 e Anápolis 960. 16 mortes suspeitas de dengue estão sendo investigadas.